A Nova Era Chegou O silêncio do povo, o poder conquistou O que já foi esperança, agora é maldição O poderio construído, com promessas em vão Em vão, nada pode apagar Em vão, ninguém mais acredita em você Em vão, ninguém mais acredita em você Não pediu pra nascer, não pediu pra existir Mas segue firme na luta, não planeja cair Tudo parece perdido, a ignorância imperou Isso reflete no povo, o seu estado falhou Falhou, nada pode apagar Falhou, ninguém mais acredita em você Falhou, nada pode apagar Falhou, ninguém mais acredita em você 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 Falhou, ninguém mais acredita em você